A poesia da arquitetura não acontece por acaso. Acho que ela é uma junção de detalhes. Acho que cada detalhe faz diferença. Ou uma função, ou nesse contexto estético, onde tudo se associa. Então, a ideia aqui foi ter um ambiente premium e a forma da gente ler isso nos permitiu trazer um brilho no verde que já é usado no shopping. Então, na arquitetura, a gente tentou trazer essa integração visual, que as pessoas se relacionam pelo olhar e tudo mais, mas tem uma divisória que é translúcida e que você percebe o movimento pelo espaço, mas também a gente conseguiu trazer a privacidade, mas também essa conexão. E o piso faz muito a história de definir o que é centro do ambiente central e aí a gente circunda isso com um revestimento verde que cria uma grande passarela que direciona o fluxo, a circulação das pessoas. E eu acho que esse formato circular veio para isso, onde todos os ângulos e os olhares se cruzam, mesmo que você tenha esse distanciamento pelos lounges, pelos biombos. É uma marca que a gente conhece. usar essa base muito neutra, porque eu acho que isso, com a temporalidade e essa riqueza de outros elementos, fica gostoso estar dentro do espaço. É um tom sobre tom do piso que a gente usa no espaço e realmente o ambiente fica todo envelopado de uma forma muito neutra. E depois todos os outros elementos, eles vêm como composição, como detalhe. Então, eu gosto dessa base que, por mais que tudo seja muito rico em formação, em contexto, em uma soma, você consegue ficar lá dentro e descansar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí